Fala minha gente, beleza pura? Esse é Simmerport, eu sou coqueiro e aí está o nosso aeroporto Muito bem, perfeito, a gente está crescendo, a gente está construindo novas estruturas Nós estamos abrindo espaço para o lado de cá, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos Deixando dicas e sugestões para a gente evoluir mais e mais e mais Muito bem, nice, perfeito, está indo, está andando, por enquanto está de boa Vamos ver nossa pesquisa, está tudo completo, ok, a gente tem que contratar o nosso funcionário das operações Comandante das operações, no caso é uma dama, muito bem, muito bem, agora a gente tem como fazer o road building A não ser que a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse dinheiro a gente poderia fazer Mas como a gente não tem, a gente vai ter que esperar um pouquinho, tem um avião chegando Se eu não me engano é um Embraer Vamos ver, vamos ver, Boeing 737 Está ok, vamos ver esse embarque Até que nem tem muita gente, né? 737 realmente é tranquilo para nós Está de boa Está de boa, embarque correu tudo bem Desembarque também, está nice, está de boa, está perfeito A gente vai precisar de um belo dinheiro para construir o portão Né? Mas por enquanto está de boa, mais um aviãozinho chegando Travou tudo, voltou A gente está precisando de outro portão A gente está precisando de outro portão para aumentar esse movimento Né? Um dos nossos inscritos perguntou se a gente não poderia colocar voo na madrugada A gente pode, né? A gente podia até Ah Aqui, ó A gente pode colocar aqui Um minutinho A gente pode colocar eles aqui, se eu não me engano, né? Mas Estranho, está estranho Vamos pegar esse aqui Ele não sai daqui Está muito estranho Esse horário aqui fica morto, né? Bom, vai ver que é assim Vamos deixar assim Vai ver que funciona desse jeito O que a gente pode fazer? Nada O que a gente pode fazer? Nada Nada, nada, nada A gente está esperando subir a grana Tem um passageiro bugadão Vamos mandar para casa Ele não vai ir Ah, foi Para casa Ótimo Vamos ver o lixo Pickups Ok Lixo de garbage está ok Quando o aeroporto não tem muito movimento É fácil a gente administrar isso, né? É relativamente fácil Mas quando o aeroporto fica grande O lixo começa a ser um problema gigantesco As entregas também viram um problema 737 mais animadinho isso aqui Acho que os aviões não estão totalmente cheios também, né? Às vezes, né? Isso é interessante Legal Fila de ticket também ninguém entra Fila de segurança também ninguém entra por enquanto, né? Ó, um cara conseguiu perder o voo 28 mil Acho que já dá para a gente construir o portão Dessa vez vou construir na direção certa Ahn... Acho que a gente tinha que abrir a pesquisa, na verdade, antes disso Não, vamos lá, vamos fazer esse portão Temos que fazer, vamos fazer logo A direção é essa, vai E a gente vai ter que estender o nosso prédio Para cá também Acho que eles já tinham os materiais Foi mais rápido a construção Ok So nice 40 mil Essa fundação vai nos custar 150 mil 150 mil Carinha Desculpa Tem... Tem... Tem gente perdendo voo Incrível Banheiro tá bem sujinho Terminate Acho que nós perdemos alguns voos, hein? Vamos verificar isso É, nós perdemos alguns voos Na verdade mudou essa programação, né? A gente não tem como colocar os voos lá na frente Estranho Bom, nós temos dois portões agora A gente vai poder... Agora não A gente vai poder daqui a pouco manobrar um pouquinho melhor isso Mas nós perdemos várias aerolinhas Bom, temos espaços abertos Vamos botar lento Cancelado Só teve um cancelado Renegado pela aerolinha Tudo bem Tudo bem Pela linha aérea, né? Tudo bem Então nós temos espaço Na parte da tarde Não, é noite mesmo É noite Isso aqui vai ficar no último horário Então a gente tem espaço Vamos ver aqui Pra dois voos Um voo Pra um voo só Vamos pegar um voo Knight Vamos ver o que ele tem pra nós 737 Já tá bom, hein? Vamos ver o mais caro Vamos ver o mais caro pra nós 747 Knight 500 Não dá pra gente Não sei como é que eles colocam esses aviões nesses portões, né? Knight 767 250 250 Knight 767 E 707 E 707 3 e 400 Ah, esse aqui tá pagando bem 707 de noite Pronto E é só, né? Por enquanto Por enquanto A gente vai ter que ficar mais ou menos assim Nice Mas tá de boa Tá de boa Tem galho não Tem galho não A gente pode aguentar um avião um pouquinho maior aqui, né? 60 passageiros Faltando muito Tá faltando muita coisa Estranho, né? 60 Ainda faltam alguns Perderam o voo Tem passageiro perdendo o voo Não sei porquê Esse é bem tranquilo Mas ninguém tá no avião ainda Que coisa interessante, né? Vai no banheiro Tá Vai na maquininha Vai embora Tá de boa Perderam o voo Tem gente que perdeu Tá doideira Tá doideira Tá bem doideira Os passageiros parecem que estão Estão se comportando de maneira Aleatória Vamos começar a construção? Enquanto eles fazem uma parte Ah, aqui tá muito Falta muito dinheiro, né? Não, vamos fazer primeiro então O Research Operation Road Building É, mas a gente tem pouca grana pra Pra investir nisso Também na estrada, né? A construção de estradas A gente vai acertar isso aqui E tá um pouquinho cedo também Tá um pouquinho cedo Pra gente fazer isso Vamos ver se a gente consegue pegar mais um empréstimo Vamos lá, vamos fazer Nem assim dá pra gente construir Mas já melhora um pouco A gente já faz uma parte dele Ok? Tem coisa pra gente colocar na pista também Pra melhorar um pouco o interesse das areolinhas Mas tá bom por enquanto, né? Tá bom, tá de boa Esse avião tem 78 passageiros programados Tchau Nice So beautiful Pausa Clear Limpar essa área aqui Perfeito Bem de boa 32 minutos Temos voos a todos os horários, né A gente foi um pouquinho guloso No outro episódio Mas a gente não contava que eles fossem ficar Que a gente teria Que a gente teria esse espaço aqui, né Sem voo A partir da meia-noite ninguém voa mais Tá, 43 mil Essa foundation vai nos custar 75 mil Foi exatamente no meio que a gente fez Vamos investir em algumas Coisas pequenas, né Que não custam muita grana Máquina de eletrônico Aqui, ó Drink Refrigerator Food Food vending Enquanto isso o dinheiro vai juntando Banco Roda na letra R Aqui assim Aperta a letra R Ele roda Pronto Uma hora da manhã Tranquilo No nosso aeroporto Não tá muito sujo Equilibrou, né A gente ficou um pouquinho guloso Pegamos voos que não podíamos colocar Acho que isso mudou, né Acho que anteriormente a gente poderia A gente podia jogar eles pra uma hora da manhã E tal, mas acho que agora não mais O que é mais É realista, na verdade, né É bem mais realista Esse vai pegar 75 Embarquezinho de boa Não sei quantos ele foi Mas tudo bem Tá wonderful Vamos continuar a decoração Aqui a grana tá curta A gente pode botar uma decoraçãozinha ou outra No nosso aeroporto Vamos botar aqui Aqui vai complicar, né Já vi que vai complicar Tá com cara Vamos botar um painel de voo também Pra ninguém perder, né Aqui na frente já tem Ótimo Tá difícil de juntar dinheiro, hein Tá bem difícil 50 mil Falta 25 mil A gente vai chegar lá Estamos quase lá Vai melhorar bastante Esse nosso novo portão, né Esses voosinhos pequenos Realmente eles são Às vezes irritantes São muito pequenininhos Não sei se a gente colocar um monte de portão De repente funcionando com voos pequenos Essa é mais ou menos Essa é mais ou menos a minha intenção Mais ou menos Eles estão conseguindo passar aqui Bom, de qualquer forma Eu não tô gostando Dessa organização não Estou quase com a grana Vou botar aqui Que aqui não vai dar problema De boa Essa é pra fora A gente vai fazer já já Tem essa área também Que a gente vai fazer Tem esse planejamento Aqui pra dividir os passageiros, né Os que chegam Os que saem Já temos o dinheiro Excelente Excelente Portão A2, enfim Vai começar a funcionar Vai começar a operação Deve ter mais um voo ainda Estão sem materiais Vamos dar um clear Pra ajudar Os nossos funcionários Que eles ficam perdidinhos Perfect Falta aqui, né Minha gente Aí tá ótimo Clear bonitão Agora a gente vai colocar Os objetos que faltam Door Essa aqui Perfeito Vamos colocar Os portões Os controles dos portões, né Como é que eles chamam Gate Gate desk Objeto Ah, eu fui direto nele Olha só Gate Agents Vamos botar dois, né Dois Adicionalmente Um Dois De boa Fila Pausa Vamos ligar Vamos ligar os portões Assign Assign Já tá valendo Já tá valendo Essa é a verdade Vamos botar Uma velocidade Mais lenta Quase que não saiu Aqui Vamos expandir a fila Mais ou menos assim Acho que tá grande demais Fiz maior do que o outro Não tem problema Não Vamos deixar assim Mais ou menos Depois a gente melhora isso Deixar mais ou menos assim Aqui Pronto First class Mesma coisa Pin Pack Aqui E aqui assim Pronto First class Já foi Bom Objeto a gente nem precisa colocar agora O que a gente precisa fazer É marcar voo Botar voo nesse portão 5 horas da manhã Bom Vamos marcar voo a partir de agora Vamos ver quem tem interesse Vamos começar pela parte da manhã Né Morning Só tem avião grande Vamos ver quem paga mais também 2.500 Não 4.000 Tá interessante 5.050 2.800 Esse nós já vimos 5.50 2.800 2.300 Tem mais companhias que pagam bem pouco Né Essa aqui 3.700 E a gente não tem nenhum voo com ela Vamos pegar Vamos pegar com essa companhia 7.37 Afternoon 7.07 Afternoon 7.67 7.07 Dá pra Dá pra Dá pra gente Operar tranquilo 7.07 De boa Pegamos dois voos dessa companhia Essa aqui Tá nos oferecendo 3.100 É pouco 2.800 Peraí Vamos ver logo Onde a gente pode colocar esses voos Os dois voos da tarde Da mesma companhia Vai ser no mesmo portão Vamos fazer o seguinte Aqui tá em vale Vamos tentar fazer os embarques em horários diferentes Até por causa da pista Né A verdade tinha que ser assim Esse é o ideal Por causa da pista Agora a pista virou uma preocupação Não mais os portões Mas a pista Staff 1 2 Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Tá aí Tá feito o nosso portão Tá ficando bonito Agora sim a gente vai poder Operar com mais tranquilidade Né A gente pode transferir os voos Para o próximo portão Coloca aí nos comentários Quais seriam Por favor É claro As nossas próximas ambições Nossas próximas diretrizes Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui